Acho que eu nunca estive tão ansiosa em toda a minha vida Eu tô assim, com uma vontade imensa de chorar, mas eu não vou chorar Porque eu não tenho tempo pra chorar, né, Deng? Um dia tá chorando Tô muito ansiosa Esperei muito pra esse dia Espera Deng, você está sentindo nesse momento? A gente tá passando na fila de declarar e não declarar Tá uma fila gigantesca Mas nossas malas chegaram, tava com medo de estraviar Mas graças a Deus tudo certo Gente, estamos chegando de verdade Gente, cheguei finalmente A minha madrinha Minha priminha Ai, meu dia Ai, que eu amo Gente, tô tão feliz que deu tudo certo Não estraviaram minha mala Todo mundo chegou bem Será o André? Não, é só o irmão do André Gabriel, você tá gigantesco, Gabriel Você não pode crescer mais Estão no carro do meu pai Gente, tem cheiro, o carro do meu pai tem cheiro de carro do meu pai Ai, que saudade Ai, que saudade Ai, que saudade Ai, que saudade, fofo Eu já tô comendo Porque eu já cheguei comendo Porque comer é vida O que é isso daqui? Uma massinha deliciosa com palmito Hum, muito bom Avózinha A minha avózinha A minha avó, ela é tão chique Que pra não fazer fritura dentro de casa Ela tem uma outra cozinha Pra cozinha ficar sempre branquinha Sem fritura Essa é a minha avózinha E a minha cara Olha esse nariz Um igualzinho Da onde saiu esse nariz? Da onde vocês acham? Não sei Da minha avó E esse aqui A nuvem de glória Essa brisa minha cunhada É o Nico Agora vocês vão conhecer toda a minha família Olha o meu tio Ai O magrinho da família Depois eu vou contar a história Não é muito grande a história, né? É só que ele emagreceu Gente, eu vou terminar de comer E depois eu venho falar com vocês Calma Tem muitos integrantes da família Esse é meu irmão Essa cara de doida Olha como ele é bonito Olha, você parece a LX Zero Olha, você parece a LX Zero Olha, você só tem a letra Não, não, só parece a LX Zero Olha, gente Quando não podia ser pior Ele escrevei Olha isso Quero ver Quero ver o que vocês vão achar Do almoço da minha avó e da minha cunhada Ah, minha madrasta Fala oi, Rose Oi Ó, o que que é isso? Arroz e feijão? Ai, meu Deus Feijão da minha avó Eu fazia feijão a semana inteira Lá, mas meu feijão Nhoque Esse que eu não vou comer Mas é carne Do almoço da nossa Corta nuri Guaraná E halóde de rúcula Das oito Favor brasileiro, né Favor brasileiro E eu gosto de do almoço Eu gosto de cimba Cimba é meu refrigerante pra filho Lá não tem refrigerante, só Guarão é Antártica, tem Poca-Cola, custa uma libra, não, a gente vai comer, vamos lá. A minha família busca pele, a minha avó se defendendo do meu irmão, meu irmão fica apertando fazendo massagem, minha avó fica com o negócio ali pra ele chegar perto e vai se sujar, porque ele fica apertando, spray de pimenta tem que ficar com a minha mão. Você acha que você é uma pessoa estudiosa? Você, pessoa que tá me assistindo, acha que é uma pessoa estudiosa? Essa aqui, bate o recorde, vou mostrar, essa é a paredinha de lembrete que ela falou, isso aqui é uma parede inteira. Maria, você é doida? Olha isso aqui, gente, você é maluca. É só um pouquinho. É só um pouquinho? Isso que é determinação, meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Niko, você é muito ciumento, não pode nem falar de um dia. Ela não penteou o cabelo ainda porque meu pai não deixou. Por que, pai? Porque ele não tem cabelo. Porque você demora muito, Karina. Madrinha, tava escrito assim no shampoo, hair e body. Aí a minha tia foi traduzir, foi muito engraçado. Vem aqui, Lu. Vem aqui. Aí a gente tava brincando de traduzir. Aí ela falou assim, hair, cabelo. E o body? Body expiatório. Agora meu tio já sabe usar o shampoo e o negócio. Simples assim, simples. Agora a gente vai tomar café, que a gente sempre toma café na cadavona de domingo. Achei que não ia acordar, mas são dez e meia, onze horas. A gente sempre toma café tarde aqui, de domingo. Porque a gente vai almoçar mais tarde. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que que tem. Nossa senhora! A minha vó não brinca de cozinhar. Minha vó cozinha seriamente. É porque já mantinha a liberdade. Pô, esse bolo é muito grande. Olha o bolo. Nossa! O que que é esse? Bolinho de chuva? Hum, um bolinho de chuva. Esse aqui é aquele de palmito. Hum, um queijo branco. Um queijo branco. Um queijo branco. Comeu dois ovinhos e foi embora. Pra igreja. Pão. Manteiga. E chico tânico. Eu gostei. Demorou muito pra te ver. Nossa! Fala a ideia. Alguém quer pagar um sancês? Minha vó falou que esse vestido veio de bosta, mas ela demorou muito pra te ver. Ela falou que o vestido veio de bosta. Estou... Estava aqui a vestida do meu vestido feito de outra coisa. Minha prima te mandou pra galera... Eu não conheço. Tão tirando amigos de cair? É, eu não tirei ninguém. Ah, tô a quentinho! E que bola de brigadinha. E se você tirou o seu bebê? Eu tirei alguém que eu gostei. Alguém quer fácil. Você tirou alguém que você gostou? Estou ouvindo assim. Estamos bem. Estamos bem? Estou ouvindo. Tirou quem você gosta? Tirou alguém fácil? Ah, beleza. Mas é muito bonitinho. Maravilha. Todo mundo tá feliz? Tá feliz. Eu não tinha. Agora que deu certo, então. Tá todo mundo contente? Tá feliz, pai? A Dini tá feliz. Não fala isso que você quer dizer. E aí for entregar o parceiro, todo mundo vai saber de que você tá falando. Ô Antônio, não tirou você mesmo? Eu já sei. O meu vô é o vô mais moderno do mundo. Olha o celular. Ah, mentira. O meu vô é muito moderno, não é Deco. Ele gosta de celular, ele gosta de cartas. Ele tem todas as... É, você vê a assinatura a cabo, sabe? Ele tem a NET, ele tem a SKY, ele tem todas. Porque meu vô é muito moderno, não é pai? Não é o vô mais moderno do mundo, gente? Gente, essa é a minha sogra. Meu Deus. Eu vou passar no filme? Claro que você vai. Olha, eu fui no meu carão e agora... Com carne que ela não cola. Que sogra. Sogra é bruxa. Sim. Ela é doida. Ela é a pessoa mais doida que eu conheço. Ela é maluca. A gente dorme aqui e ela acorda cantando essa musiquinha. Canta a musiquinha. Eu não posso ter vergonha aqui. Eu não posso ter vergonha aqui. Eu não posso ter vergonha aqui. Tem vergonha? Olha a gente quando tem vergonha. Isso aí é pra você levar pra Londres. Próxima parada, a casa da minha irmã. Gente, aqui na casa da minha irmã. Olha lá! Olha lá! Tanuka! Quem é? Olha a roupinha dele. Não! Olha a roupinha! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ela estava experimentando a roupinha e deu certo! Oi, Pii! Dança, patiaca! Dança! Lá lá lá! Lá 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 lá! Lá 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 lá! O que é isso? Mas que criou a artesanita! Gente, também espero muito que vocês tenham gostado. Tô muito, muito feliz de estar aqui no Brasil. Eu tô bem ausente da internet esses dias. E vou ficar nos próximos, porque eu tô aqui pra curtir minha família. Tô gripada. E é isso, tô aqui pra aproveitar minha família, porque agora provavelmente eu só volto no próximo Natal. Então eu vou ficar um tempo meio ausente, mas eu vou postando vídeo assim quando der, né? E espero muito que vocês compreendam esse meu momento, sabe? Porque pra mim é muito, muito importante estar aqui com eles, assim, sabe? Mais fora da internet. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!